Olá, eu sou Lúcia Buzo e eu estou aqui no meu canal com mais um vídeo. É comum a gente andar pelas ruas da cidade e ver paletes jogados pelas calçadas. Alguns deles são até feitos com madeiras de boa qualidade. E por que não reciclar? Dar uma nova finalidade para ela. Por isso, eu montei esse vídeo com três ideias de cabideiras de parede onde eu uso madeiras de paletes. São fáceis de fazer, são úteis e vão decorar a sua casa. E já vai deixando seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades. Agora vamos ao primeiro cabideiro. Essa é uma madeira de palete. Se você quiser, você pode até dar uma lixada na madeira para remover as farpas soltas. Agora eu vou tingir a madeira com tinta acrílica na cor verde. Você dilui um pouco de tinta com água só para você facilitar a aplicação da tinta. Você pode passar a tinta tanto com um pincel ou com uma esponja. Você não precisa pintar a peça inteira, você só passa em alguns pontos. Para os suportes do cabideiro, eu vou usar um cabo de vassoura. Corte quatro pedaços de cabo de vassoura com mais ou menos 7 a 8 centímetros. Depois que a tinta da madeira secar, fixe os pedaços do cabo de vassoura na madeira. Você pode usar tanto pregos como parafusos. Aí fica a sua escolha, o que for mais fácil para você. Depois de fixar os toquinhos, agora é só passar uma demão de verniz para dar acabamento na peça. O cabideiro está pronto. E olha só que coisa legal, porque além de você reciclar as madeiras dos paletes, você também vai aproveitar as madeiras de cabo de vassoura. A pintura, você também pode fazer a cor que você quiser. Aquela que mais vai combinar com a sua decoração. Agora vamos ao segundo cabideiro. Esse, eu também vou usar madeira de palete. E esse aqui, eu vou tampar os furos, né? Esses furos aqui que são usados para fazer a montagem dos paletes, eu vou tampar eles com massa própria para madeira. Ó, eu estou usando tinta acrílica branca, porque nessa peça eu vou fazer uma pátina na madeira. Depois que a tinta estiver seca, para fazer a pátina, eu vou usar um aqua betume. Você dilui um pouquinho do aqua betume com água e vai passando o pincel até a formação dos riscos da pátina. Essa é uma pátina simples. Se você quiser, você pode usar outras cores. Não necessariamente usar o aqua betume. Você pode usar tinta acrílica na cor que você quiser. Tá? Para fazer o suporte do cabideiro, eu vou usar puxadores de gaveta. Esses aqui são puxadores de bronze e vidro. São peças antigas, mas você também pode usar qualquer tipo de puxador. Não é difícil de encontrar em qualquer caso de ferragem, você encontra esses puxadores. Esse tipo de puxador, ele é fácil de ser fixado, porque ele vem com parafusos e com porcas. Esse aqui vem até com uma canoplinha para dar acabamento. Quando a tinta secar, para fazer a fixação dos puxadores, faça quatro furos na madeira e coloque os puxadores. Para fazer a fixação dos puxadores. O cabideiro está pronto. Vamos ao terceiro modelo. Esse aqui também, eu tampei os furos com massa para madeira. Como suporte do cabideiro, eu vou usar esses ganchos de ferro. Esses ganchos aqui, se você não encontrar nenhum pronto, você pode mandar fazer em alguma serralheria. E esses daqui estão pintados em preto fosco. Para fixar os ganchos na madeira, faça furos na lateral da madeira, um pouco maior que a bitola do gancho de ferro. Assim, eles vão se encaixar com mais facilidade. Coloque cola branca, ou cola de marceneiro, aquela cola amarela, nos furos e encaixe os ganchos de ferro. E aí Depois que a cola secar, passe uma demão de verniz para a madeira. Para finalizar, coloque na ponta do gancho de ferro bolinhas de madeira. Essas bolinhas, além de dar um acabamento melhor, elas vão proteger as roupas. Fixe essas bolinhas também com cola branca. E aí, a peça ficou pronta. Essas são somente algumas ideias de como você pode reaproveitar madeiras de paletes. Use sua criatividade e invente peças sustentáveis. Você estará fazendo algo para ajudar o planeta. Um beijo e até semana que vem.